Fala galera, vamos às informações do Corinthians. Deixe o like e inscreva-se no canal para receber as principais notícias do Timão. Corinthians tem um favorito para assumir cobranças de escanteio do time. O Corinthians foi a sexta equipe que mais teve escanteio de ataque no campeonato brasileiro. Ao todo, foram 128 oportunidades, o que dá uma média de 3.37 por partida dentro da competição de 38 rodadas. Mas o nível de eficiência esteve muito aquém do ideal. O Timão marcou apenas 3 gols por consequência de escanteios, e nenhum deles de forma direta. João aproveitou a segunda bola dentro da área, contra a Contra Esporte, sexta rodada. Vitinho pegou uma sobra na entrada da área diante do Flamengo, décima quarta rodada. Roger Guedes se posicionou na segunda trave para aproveitar o primeiro desvio, contra a Chapecoense, vigésima nona rodada. A Gazeta Esportiva apurou que, para tentar encontrar uma solução, a comissão técnica deve incumbir o ilha das cobranças. O camisa 10 foi identificado como o jogador com mais experiência em bolas paradas de todo o elenco, além de demonstrar a capacidade de oferecer uma batida mais forte. Durante a temporada passada, Fagner foi o mais utilizado nas cobranças de escanteio. Silvinho também tentou Roger Guedes e Gabriel Pereira, mas não obteve evolução com nenhum deles. Se o ilha talvez for a solução da batida, Paulinho deve se tornar o principal homem de ataque à bola. Famoso pelo bom cabeceio, o reforço alvinegro para 2022 é uma esperança a mais dentro do clube. Deixe sua opinião nos comentários sobre o ilha assumir as cobranças de escanteio do Timão. Diego Costa segue com chance de jogar pelo Corinthians em 2022, mas vai depender de ações do atacante. O Corinthians recebeu todos os sinais de que Diego Costa deseja jogar pelo clube. Em novembro, houve contato de um dos agentes que dizem representar o atacante, afirmando que ele pretendia deixar o Atlético. Isto se confirmou há 10 dias, com a clareza de que é um processo de rescisão entre o Galo e seu centroavante. Só que Diego Costa pegou um avião e viajou para a Espanha e a ruptura do acordo com o Atlético ainda não foi assinada. No Parque São Jorge, a informação é de que o dinheiro para a contratação de um novo atacante está separado, levando em conta o fato de o Corinthians, hoje, ter fluxo de caixa, mesmo sabendo que a situação financeira precisa melhorar muito ainda. Mas com crescimento de receita na faixa de 100 milhões de reais. O novo centroavante não precisa ser Diego Costa. Esqueça Cavani neste momento, mas não é de se descartar uma oportunidade de mercado. Fato é que Diego Costa pode jogar pelo Corinthians. Mas depende de alguma ação rápida do próprio jogador. Na Espanha, houve informações de que recusou oferta do Cádiz. E você torcedor alvinegro, o que acha da contratação de Diego Costa no Corinthians? Deixe sua opinião nos comentários.